mas teve a Empirico teve o outro Miranda teve várias pessoas que pegavam o dinheiro das pessoas e aí a pessoa falava assim você vê isso direto no Brasil investe em Bitcoin que você vai ter 100% de retorno é possível cara, não sei, velho é possível sim mas eu vou te dar um exemplo tá bom? vou te dar um exemplo que você vai me entender muito bem todos os dias existem fraudes no cartão de crédito todo dia todo dia tem alguém que é fraudado no cartão de crédito sem exceção, tá? nós estamos falando de milhões de pessoas por causa disso o cartão de crédito não presta? não o cartão de crédito é uma ótima ferramenta então todos os dias tem gente sendo passado pra trás em qualquer tipo de negócio por causa disso esse negócio não presta? não é uma coisa é uma coisa que acontece então assim existem contadores cara que são péssimos contadores e tem pilantras também pilantra tá? vamos usar o termo e a galera vai falar de brasileiro mas tem contador americano que faz pilantragem tem contador que roubou dinheiro de famosos a ganância né cara e é isso daí tá? então quando a gente para pra pensar nisso pilantras por causa disso todos os contadores são pilantras como é que é o nome daquele cara lá do 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 aquele de Wall Street Madoff Madoff Bernie Madoff pô esse cara aí ele ficou demorou 20 anos pra ele ser que se ele tivesse deixado o dinheiro parado na bolsa de valores sem fazer nada nunca teria se transformado numa pirâmide aí o problema foi ele ou a ferramenta que ele utilizou a ganância pô então assim eu não posso culpar a todos por causa de uma situação quantos picareta não tem na área de construção você vai falar que todo mundo é santo tem muito viu tem muito ou não aí eu vou falar assim eu vou chegar e falar mano eu tenho muito medo de perder dinheiro na área de construção porque eu sei só tem picareta é sacanagem da minha parte tem muita gente séria trabalhando eu fico possesso da vida quando esses caras fazem o que fazem sabe quer mostrar ah o joguinho do tigrinho ou quero mostrar que trade é um estilo de vida não é meu amigo é muito trabalho é muito suor é muito sangue sangue na boca mesmo do mesmo jeito que você vai levantar todo dia pra levantar uma parede irmão é sangue mesmo é pancadaria é gente querendo te engolir se você não for bom irmão eles vão te engolir ponto se você trabalha com seriedade no longo prazo você vai ser vitorioso bitcoin exemplo que você usou aí pode virar 100% por mês pode só que você tem que ter consciência do nível de risco que você tá entrando todo mês vai ser assim dificilmente no longo prazo muito difícil aí uma coisa quando investiria mas nem a pau nem a pau bitcoin não é não é a moeda pra investimento tá então realmente você tá corretíssimo não faça como investimento tá eu tenho eu investiria talvez em 2013 2012 porque agora você sabe quanto vale é colocaria uns 50 mil dólares assim só pra poder deixar lá entendeu eu já saberia né é se eu soubesse do futuro né velho poxa mas é o trader ele sempre tem dois arrependimentos né ou porque vendeu muito cedo ou porque vendeu muito tarde porque vendeu muito cedo porque o preço subiu ou vendeu muito tarde porque o preço caiu então assim o trader é um eterno arrependimento meu filho tá estudando isso aí pra ser trader sabe ele tem 21 anos e ele tá focado 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 primeira lição dele é que ele colocou 600 tinha 2 mil feliz pra caramba e perdeu tudo é e ele fica tentando fazer eu ele é assim ô Santíssimo vamos alçar a sua grana aí é ele fala comigo que ele olha a minha conta lá de investimentos não não você tem um extra aí vamos fazer uma jogada não vamos fazer uma jogada ele ô pai ô pai coloca o dinheiro em mim deixa eu operar pro senhor eu falei velho você nunca vai ver um centavo meu cara você que é você já quebrou e ele cara e ele é focado em aprender focado 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 e a chance é que se ele se profissionalizar ele vai ser um bom trader e ele vai poder viver disso é mas eu falei com ele somente 3% acho que 3% eu até falei somente 2% toda a população ganha dinheiro com trader mas ele pode ser parte dos 2% mas cara fala pra mim os 2% são a pessoa que trabalha pesquisa estuda isso é o que ele tá fazendo ele pode chegar lá ele pode chegar lá e eu quero que ele chegue eu posso usar números do Brasil pode quantas pessoas ganham acima de 15 mil menos de 20% da população muito menos acima de 6 mil já é 80% nós estamos falando de 1% vai então é 1% então assim é muito baixo pra você chegar nesse nível você tem que ser muito bom em qualquer lugar então é menos de 1% da população vai ganhar 15 mil vocês estão entendendo então assim pra chegar nesse nível você vai falar assim quantos empreendedores não são só empreendedores que pagam conta menos que 1% o resto tudo tá na labuta tá ralando e os que ganham 15 só negam 10 né não vamos falar isso né não porque Brasil é cara mas você tá entendendo não é só Brasil não aqui também não mas vem cá você viveu os dois lados da moeda você sente prazer em pagar imposto aqui ou no Brasil em um dos dois lugares é o que eu falo muito obrigado em um dos dois lugares desculpa eu posso ser sincero né eu não sei às vezes ele vai cortar e falar onde chega não mas eu tô falando Brasil ou aqui onde você vê o retorno do seu dinheiro melhor independentemente aqui com certeza com certeza mas querer pagar imposto em um dos dois mas aqui com certeza sem dúvida faz dedução de tudo é aí a gente pode fazendo dedução de tudo é não pagar imposto é exatamente mas por que o governo ele não quer o teu dinheiro o imposto aqui nos Estados Unidos é uma penalização por você não saber usar do dinheiro utilizar o seu dinheiro no Brasil é uma penalização por você ter dinheiro exatamente então tipo assim cara se você olha os Estados Unidos ele quer que você não pague imposto é desejo do coração dele não pague imposto porque se você não tiver pagando imposto não é sentado em cima do dinheiro se você tiver sentado em cima do dinheiro você vai pagar imposto sim mas se você gastar com sabedoria gastar do jeito certo você não paga imposto não eu não sei se é 160 mil ou 170 mil se você tiver pagar 170 mil de imposto no ano você pode ir ali comprar Land Rover zero e pagar os 170 mil você não paga nada de imposto tem muitas formas de produzir Land Rover é um lixo compra outro carro uma Mercedes não vou falar disso não porque eu já tive um você já teve um Land Rover? eu também já tive um por alguns meses foi uma merda eu já tive um eu já tive um